Que isso? Nádia? Nossa, você está estrupiada! Onde você andou esses três dias que teve sumida? Nada, eu tava... Três dias no deserto, dentro de um buraco, fugindo da polícia. Coisa que eu faço desde os dez anos de idade. Foragida da polícia. Alguma tu aprontou, né? Você já ouviu falar na empresa? Mahaba Engenharia? Mahaba Engenharia? Claro! Inclusive, estão prendendo todos os sócios, né? Ah, fofoqueira! Vem cá, peraí. Você é uma das sócias? Você tá louca? Você tá maluca? Você tá pirando? Você tá pirada? Eu faço esse negócio com ele... Eu era sócia. Você tá louca? Eu já vi essa história antes. A polícia tá atrás de você, né? É, a polícia chega lá. Nós estávamos reunidos, sócio. Todo mundo reunido, fazendo negócio. Polícia chega lá, bate nós. Dá chute da nossa barriga, quebra nosso dente. Dá chute do saco nosso. Eu consegui mesguerando, mesguerando. Consegui fugir pelo deserto, igual uma cobre naja. Ah, por isso que teu nome é Nádia, né? Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Olha pra mim. Eu tenho um filho de coração, que se chama Valdomiro Lacerda. E ele caiu numa roubada igual essa sua aí. Ele entrou de sócio numa tal de beta engenharia e tá sumido. Até hoje. Nunca mais eu o vi. Mas isso é coisa de brasileiro. Vocês fazem a coisa tudo irado. Eu não vai fazer coisa irada. Eu não assino as coisas com meu nome. Eu tenho uma pessoa, um laranja, que assina as coisas pra eu. E quem é o seu laranja? Meu laranja é uma pessoa que eu gosto muito, que eu confio muito. É meu irmão, Abuzélio. Falou! Olhe, 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 olhe. Olhe, olhe, olhe. Olhe, olhe, olhe. Olhe, irmão, olhe. Que saudade. Dá aqui um abraço. Não é hora pra feto. Não é hora pra feto. Foge. Sai correndo. Polícia tá atrás de você. Bandido. O que foi aqui que aconteceu? A polícia! A polícia! A polícia! O que aconteceu? Eu vou falar como um brasileiro pra ver se você entende o que eu falo pra você. Vai lá. Meu irmão, a casa caiu. Minha gana, eu tô chegando, cumpadre. Sai ralado. Vaza. Mete o pé, vai embora. Vaza. Vaza. Caralho, bagulho ficou sinistro. E agora eu já sei. A polícia tem descoberto que eu roubei a coleção de cueca de Recife. Aquela cueca que faz o cuar café. Para. Que nojo. Por isso que o teu café tem aquele cheiro pavoroso, que eu nunca tomei. Agora, vamos aos fatos. Você é laranja dela. Então, por causa de papel que assinei? Exatamente. Você assina as coisas sem ler. O problema é teu. Eu não sei se é um negócio ilegal ou ilegal. Eu não tenho nada a ver com isso. Não se preocupa, senta. Fica tranquila. Enquanto isso, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Porque eu já fiz o buraco dentro do deserto. Você vai ficar ali três dias. E Dona Jo vai levar pra você água e comida. Não, irmã. Você tá confundindo. Eu falei que ele tá tranquilo. Quando eu ia falar, é porque na hora de assinar meu nome, eu não assinei meu nome. Assinei teu nome. Ai! O que aconteceu, hein? O que é isso? Ai! Você não tá ressucinando, puro? É claro que eu tô ressucinando. Eu tô lembrando direitinho. Eu assinei o seu nome. Ai! Ai, meu coração. Calma. O que foi? Calma. Eu vou falar aqui pra você. Se tá tudo assinado com o seu nome, a polícia realmente deve estar atrás de você agora, né? Ai, meu coração. Calma. Calma, não precisa passar mal. Calma. Vamos fazer o teu plano. Você fica dentro do buraco entre três em três dias, a gente dá comida e bem-vinda pra você. É muita tristeza viver assim. A minha vida inteira, eu pensava que o meu irmão era um puro, que ele era um ignorante, que tinha o cérebro deretido. E hoje eu vim aqui e descubro que ele aprende a falsificar a minha assinatura! Não fica triste, eu continuo sendo burro e ignorante! Quem me ajudou a fazer assinatura foi Teresinha!